Bom dia, Will Amaro e todos que acompanham o programa SOS Política. Olha, nós fomos ontem à noite lá na cidade de Altinho, onde na verdade a Câmara de Vereadores estava em festa. Mais uma vez foi reconduzido na condição de presidente daquela casa. O vereador Paulo Amaro conversa conosco, presidente. Na verdade, a primeira oportunidade que a gente tem de conversar no ano de 2019, neste momento de festa. Eu agradeço, meu amigo Josvaldo e todos que nos escutam. Realmente é a primeira vez em 2019, que nos encontramos até para desejar um feliz ano novo e muitas felicidades para todas as famílias. E aqui também, sendo reempoçado, sendo aqui pela votação dos colegas, me dando mais esse credo de confiança. E me conduzindo a cadeira de presidente por mais dois anos, 2019 e 2020, à frente aqui da Casa Legislativa Casa Antônio Alixane. Onde hoje vai ser formada a nova mesa diretora. E, se Deus quiser, mais dois anos de trabalho com sinceridade, transparência. E com harmonia com os colegas vereadores e com a população. E, assim, fazendo valer o papel de legislador, que aqui é a Casa do Povo, onde se faz a lei, onde se vêm os projetos, onde se aprova, onde se discute. E que se aprova os projetos que vêm a trazer benefícios para o nosso município. É isso que essa casa tem sido feita. É isso que eu tenho conversado com os colegas, né? Que todos são pessoas ilibadas, pessoas de bem. E que têm, realmente, feito aí um papel muito decente na Câmara de Vereadores de Altinho. Com relação ao seu trabalho, a gente acompanhou de perto, nos últimos dois anos, à frente da Câmara de Vereadores, sempre com seriedade, com transparência, fazendo com que cada vereador, realmente, pudesse ocupar o seu papel. E a população tivesse acesso ao trabalho do Legislativo. A mesma transparência continua? A mesma transparência, com muita tranquilidade, com os pés no chão, com muita humildade, primeiramente. O funcionário desta casa trata todos os vereadores por igual. Não tem aqui, lado A, lado B, o tratamento do funcionário aqui com os vereadores. O relacionamento das pessoas nesta casa tem sido muito bom. Nós temos as discussões políticas, mas respeitando cada um. E, com certeza, estes dois anos vai ser do mesmo jeito, tratando com transparência e cuidando do dinheiro da população de Altinho. Aldair é o filho do presidente Paulo Amaro. Encontra-se aqui, Aldair. Você está sempre lado a lado com o seu pai, dividindo os momentos de alegria, dividindo os momentos de conquista. sempre lutando lado a lado com ele, segundo o mandato à frente da Câmara de Vereadores aqui de Altinho. Como é estar vivendo este momento? É muito gratificante. Mais uma vez, estar apoiando, dando força ao lado do meu pai, por segunda vez com a executiva, presidente desta casa. E a luta não para. Sempre junto e lutando para as vitórias virem e a gente bater palmas e agradecer a Deus. O prefeito Orlando também está aqui acompanhando a posse, momento festivo, autoridades, amigos presentes. Orlando, mais uma vez, o governo conseguiu fazer a Câmara Municipal. Amigo José Ricardo, é um prazer voltar a falar com você. E essa reeleição de Paulo Amaro, na verdade, é um reconhecimento pelo trabalho, pela maneira honrosa, a maneira digna que ele conduziu os trabalhos durante dois anos. E nós pedimos à nossa bancada que voltasse a renovar o mandato de Paulo Amaro, porque o parceiro da gestão, logicamente, quando tem que fiscalizar, fiscaliza, quando tem que legislar, legisla, que é a obrigação do vereador, mas que tem nos ajudado bastante nos projetos que enviamos aqui para a Casa Legislativa. Paulo tem sido um parceiro importante junto com os demais pares, ajudando, assim, a gestão a caminhar com os projetos que vêm a trazer benefícios para a cidade e para a população altidense. O ex-prefeito da cidade de Panela, Sérgio Miranda, também esteve presente. Sérgio, na verdade, há uma relação de proximidade, de amizade entre você e o presidente Paulo Amaro. A gente que vive fazendo a política, ter uma amizade com um homem, um ser humano e um político como Paulo Amaro, é uma satisfação muito grande, porque Paulo Amaro é uma pessoa que, em todas as suas funções públicas que exerceu, como policial, como chefe da nossa guarda e aqui em Altinho, como vereador e como presidente da Câmara, ele honrou todos esses cargos e os exerceu com muito apreço, com muita dedicação. Então, eu tenho uma honra muito grande de poder estar aqui acompanhando a posse desse segundo mandato à frente da Câmara de Altinho e só posso parabenizar o vereador de Altinho por tê-lo escolhido para que ele tivesse esse segundo mandato. Eu conheço ele, como você disse, de muito perto e sei do carinho e da amizade e do apreço que ele tem por Altinho e pela Câmara de Vereadores de Altinho. Então, eu tenho certeza de que ele, como já fez um bom trabalho no primeiro mandato, vai fazer no segundo. E a gente está mudando, a política no Brasil tem mudado muito, a gente tem visto aí as últimas eleições, o povo cada vez é mais exigente para eleger e reeleger políticos. Então, a gente precisa de pessoas como Paulo Amaro. E eu tenho certeza de que Altinho fez a escolha certa, o vereador fez a escolha certa e ele fará um grande mandato à frente da Câmara de Vereadores. Peço a Deus que o ilumine e continue iluminando o povo de Altinho e os vereadores para continuarem fazendo as escolhas corretas. A prefeita Joelma, também aqui conosco, Joelma, na verdade, você acompanhando a posse do seu amigo Paulo Amaro. É verdade, é um prazer estar aqui acompanhando. Paulo Amaro merece, eu não poderia deixar de faltar para prestigiá-lo no momento de uma reeleição. Isso mostra que ele teve uma linha que deu certo aqui na Câmara, em Altinho. Isso foi a forma de trabalhar que reconduziu ao segundo mandato de presidente, merecidamente. E Paulo Amaro é uma pessoa, uma gente muito boa, do bem, que tem nos ajudado muito em Panelas, tem feito um bom trabalho também aqui em Altinho. E eu só tenho a parabenizá-lo e agradecer, meu amigo, gente do bem, e parabenizá-lo e sucesso nesse novo mandato. Sempre que encontro Paulo, a gente fala muito sobre a questão do trabalho desenvolvido no tocante, é a segurança pública, a guarda municipal, que hoje está desativada. Para 2019, volta à ativação da guarda para Panelas, há planos do governo municipal? Assim, eu fiz um ofício comendo de segurança, que é um dever do Estado para o governador, enviei também para o batalhão, para que a segurança pública do nosso município seja reforçada, porque é um dever do Estado. Mas, estou trabalhando, sim, para retomar a guarda. Como eu tinha dito anteriormente, a guarda municipal tem se tornado parte da nossa família. Não só na questão de segurança, mas diariamente, no nosso dia a dia, fazendo parte dos lares da família Panelense. E eu pretendo, sim, retomar a guarda e pretendo botar breve, breve, se Deus quiser. Estou trabalhando para isso. O Eugenilson Lucena, presidente da Câmara Municipal de Panelas, também esteve prestigiando a posse do presidente Paulo Amaro. Não podia deixar de vir prestigiar o nosso amigo Paulo Amaro. É um exemplo de administrador. Tenho conversado com alguns vereadores aqui de Altinho, e a gente sabe do empenho. Não é à toa que fui reconduzido à casa, como eu também fui lá em Panelas. E é isso que a gente tem que fazer. Sempre está melhorando e buscando melhor para os nossos munícipes. O locutor Zadik também esteve prestigiando a posse do vereador Paulo Amaro. Conduzido à Câmara, Zadik. Muito bom dia, Rádio Agreste. Também dividindo este momento de alegria. Bom dia, ouvinte da Rádio Agreste FM. Bom dia, José Valdo. É um prazer compartilhar este momento de alegria, este momento de confraternização junto com o presidente. Reeleito, né? Para o seu segundo mandato, o amigo Paulo Amaro. Ok, muito obrigado. Segue agora com você o Ilan Maralves e o programa SOS Política.